Shortinho estampado de abacaxi O gosto da sua língua ainda tá em mim Te quero sem pressa, eu gosto de ti Vou te levar pra lua se você disser que sim Me dê lovezinho Um lovezinho na praia, um lovezinho na cama Um lovezinho na praia e todo fim de semana Um lovezinho no rio, um lovez em sábado Um lovezinho no frio e um lovez no calor Você sabe que manhã é difícil de amar Mas quando tem vontade, quer fazer em todo lugar Eu te quero quente, temperado no vende O bloco tá lotado e eu só quero você Me dê lovezinho Um lovezinho a dois, um lovezinho a três Um lovezinho comigo, um lovezinho com ex Um lovezinho solto, um lovezinho chiclete Um lovezinho com a paga, um lovez crilete Me dê lovezinho, um lovezinho na praia, um lovezinho na cama Um lovezinho na quarta e todo fim de semana Um lovezinho no rio, um lovez em sábado Um lovezinho no frio e um lovez no calor Me dê, 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 me Amém.